Oi, gente! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo, um vlog se iniciando aqui nesse canal. Gente, o vlog de hoje é diferente porque eu retirar o meu aparelho hoje. Sim, gente, já faz dois anos que eu tô com ele e hoje eu vou retirar. Eu tô muito ansiosa, então, se você é novo ou nova no meu canal, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Já já deixa seu like, já se inscreva no canal e também ativa as notificações aí. E me segue lá no Instagram, tá bom? Ai, gente, nem sei o que dizer desse momento tirar esse negócio. Só sei que eu vou colocar aparelho móvel depois. Então, bora lá, né? Pra ver o que vai acontecer. Eu acho que eu vou ficar com aqueles dentes de cavalo, sabe? Quando você tira um negócio. Mas bora lá, nem sei o que eu tô falando. Voltei, gente! Olha isso sozinho! Sério, a melhor coisa que você faz é colocar aparelho e tirar. Parece que eu tô com dentadura, porque é muito estranho, sabe? Colocar aparelho e depois tirar. Depois de dois anos. Aí eu tô com aparelho móvel, porque eu tô me acostumando ainda. E com a contenção. Aqui pra não entortar os dentes. E vocês, o que acharam desse sorriso colgate? Espero que vocês tenham gostado desse vlog, desse minivó... Vlog? Tô até gaguejando aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, desse vídeo, tá bom? Beijos. Até a próxima semana.